E aí nós chegamos a nossa última aula de bioquímica celular e vamos falar então delas, as proteínas, esses tijolinhos tão importantes na construção dos seres vivos que realizam mais diversas funções biológicas nos seres vivos. Pense aí num elemento, numa macromolécula importantíssima, as proteínas. Se você não viu as nossas últimas aulas, parte 1 e parte 2, eu recomendo que você veja, para você ver lá a parte de substâncias inorgânicas, lipídios, carboidratos, porque hoje é proteína. Mas o que são essas proteínas? Bom, elas são macromoléculas orgânicas que têm um alto peso molecular e são constituídas por unidades ou monômeros, assim como carboidratos monômeros, e esses monômeros são os aminoácidos. Então, o que são proteínas? Na verdade, eles são um encadeamento de aminoácidos ligados entre si, certo? Vários aminoácidos ligados entre si. Os aminoácidos, eles vão se ligar através de ligação peptídica. Opa, deixa eu colocar aqui, pronto. Eles vão se ligar através de ligação peptídica, beleza? E esses peptídeos, essa ligação peptídica, formarão os peptídeos. Dependendo do tamanho desse peptídeo, ou melhor, desse polipeptídeo, a gente vai dar o nome dele de proteína. É muito parecido aqui, o esquema da proteína, em relação aos monômeros, é muito parecido em relação a carboidratos. Por isso eu digo, vá lá ver as outras aulas, que é importante para entender esse conceito. Quando a gente tem dois aminoácidos ligados entre si, através de ligação peptídica, a gente tem o dipeptídeo, DD2, 3-tripeptídeo, 4-tetrapeptídeo, e a partir daí os polipeptídeos. Proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de mil aminoácidos. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Então, como eu disse, vai depender do tamanho. Em geral, ela tem o tamanho de 100 aminoácidos e também está relacionada à sua função, já que proteínas vão desempenhar diversos tipos de funções biológicas. Só para a gente citar aí, proteínas, a adrenalina é uma proteína, a insulina é uma proteína, a sua saliva tem uma proteína chamada amilase também, que é uma proteína. Então, as proteínas vão realizar todos os tipos de funções, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, todos eles são compostos de proteínas. Ah, mas tem aí que é composto de gordura também. Mas tem proteína aí na sua formação. Beleza? Entendendo aí um pouquinho a anatomia de um aminoácido, beleza? Todos os aminoácidos possuem um grupo amino e um grupo carboxílico. Carboxílico, desculpa. E aí um carbono central, ligado a um átomo de hidrogênio. E aí o que vai diferenciar? Isso aqui é comum em todos os aminoácidos. Todo aminoácido possui essa estrutura. Todo aminoácido possui exatamente essa estrutura, certo? O grupo amino e o grupo carboxílico. Carboxílico, que são os componentes aí comuns a todos os aminoácidos. O que vai diferenciar um aminoácido de outro é um radical. Então, isso daqui é a parte variável, certo? Que vai dar o nome ao determinado aminoácido. Por exemplo, aqui a gente tem a glicina, ok? E a gente tem, aqui está um pouquinho diferente, né? Então, aqui esse COOH⁻, como ele pode ser solúvel em água, ele perde hidrogênio. Mas aqui seria a mesma coisa. Com menos significa que ele perdeu o hidrogênio, beleza? Isso daí é um pouquinho de química, né? Aqui a gente tem, então, o nosso grupo. Aqui é a mesma coisa. Ele ganhou o hidrogênio, ficou H₃, aqui está H₂, H⁺, certo? Então, aqui, mas pode ver que é exatamente a mesma estrutura e o que muda é o radical. Aqui a gente tem um aminoácido chamado glicina e aqui a gente tem um aminoácido chamado alanina, beleza? Isso aí é um conceito importante para aminoácido. Não existem muitos aminoácidos, não, mas a combinação desses aminoácidos vão formar milhões, bilhões de tipos de proteínas diferentes nos seres vivos. Bom, a ligação peptídica, ela vai se dar com este grupo aqui, com OH, com o grupo carboxílico, certo? Com o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amina de outro, né? Ou seja, com um OH de um aminoácido com o H do outro. Olha que coisinha aqui, né? Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, a gente tem uma molécula de água. Então, resultante disso, resultante disso, ele vai perder o grupo OH e aqui ele vai perder o H, certo? Aqui a gente vai ter essa reação. Quando acontecer essa reação, olha aqui, o CO vai se ligar diretamente ao hidrogênio, certo? Mais H2O, que é o que vai sobrar. Então, essa é a ligação peptídica. O grupo amina de um e o grupo carboxila de outro vão se ligar. Então, aqui o átomo de carbono vai se ligar diretamente aqui. Isso daqui vai ser liberado em H2O e a gente vai ter aí a ligação peptídica, beleza? A ligação peptídica é exatamente essa daqui. É o carbono de um aminoácido com o nitrogênio de outro aminoácido. É exatamente essa ligação peptídica. Bom, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1, beleza? Exemplo. Um pentapeptídeo, ele possui 5 aminoácidos, 4 ligações peptídicas e 4 águas liberadas. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos com 4 ligações peptídicas. Então, o número de aminoácidos menos 1. 5 menos 1, a gente tem aí 4 ligações peptídicas liberando em cada uma dessas ligações uma molécula de água, beleza? É bioquímica, bem-vinda a bioquímica. Bioquímica é assim, meu amigo, bioquímica é ligação pura. Como eu disse, existem poucos tipos de aminoácidos, são 20, beleza? Que constituem as proteínas dos seres vivos e os aminoácidos podem ser classificados em dois grupos, que são os aminoácidos essenciais, 8, beleza? Esses aminoácidos não são produzidos pelo homem e eles devem ser obtidos através da alimentação, ingeridos através dos nutrientes. Daí que eles vêm, beleza? E os aminoácidos naturais? É aqueles que nós temos a capacidade de produzir, beleza? O arroz com feijão, um clássico dos pratos brasileiros, que é a mistura de um cereal com uma leguminosa. O feijão, sim, o feijão é uma leguminosa, beleza? Biologicamente falando, não vou falar aqui muito de botânica, mas o feijão faz parte de um grupo de plantas que se chama de leguminosa. Eles contêm 8, olha só que louco isso, velho. Eles possuem os 8 aminoácidos essenciais. Olha aí a importância do feijãozinho de cada dia. Não é não? Só essa mistura aí a gente já consegue suprir todos os aminoácidos que a gente precisa. E aqui a gente tem as estruturas de uma proteína, que pode variar conforme a sua complexidade. A gente tem aí uma proteína linear, representa daqui, olha, bem linear, porque é em linha reta. Aproximadamente reto, não totalmente reto, mas em linha, é o termo mais correto, daí linear. São aminoácidos mantidos simplesmente por ligações peptídicas e pronto. Secundária. Então, ele tem uma estrutura helicoidal, vai aparecer uma hélice, e ele vai ter essa estrutura porque uma proteína daqui, ou melhor, um átomo daqui, certo? Um elemento aqui, eles vão se dobrar por causa dessas liberações negativas, positivas, vai acabar dando esta formação. A terciária acontece um enovelamento da estrutura helicoidal. Então, é uma proteína mais complexa, a gente tem, ela é helicoidal, mas ela vai se retorcendo sobre si. E a quaternária, que é a agregação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, aqui a gente tem, como disse lá no começo, uma proteína pode ser formada, por exemplo, de mais de um polipeptídeo, certo? Então, dois polipeptídeos ou três podem formar uma proteína, e essa é a estrutura quaternária, beleza? O que é desnaturação proteica? Ele vai se dar pela modificação da forma tridimensional. Então, nada mais é do que ele alterar a sua forma. A proteína vai ser modificada. Se ela tem uma estrutura helicoidal, ele pode perder essa estrutura helicoidal. Se ele tem aquela formação enovelada, ele pode perder, vai acontecer alguma alteração. Fatores que podem levar a essa alteração. Temperaturas elevadas, mudança de pH, detergentes químicos, substâncias alcalinas, né? E solventes orgânicos podem alterar essa composição, essa estrutura da proteína. E aí, a parte importantíssima, beleza? Qual que é a função das proteínas, né? Que funções que ela exerce, né? Então, ela vai exercer funções importantíssimas no nosso corpo, quase de todos os tipos em nosso corpo. Como eu já disse, elas são moléculas orgânicas muito comuns em nosso corpo. Tirando a água, ela é a substância mais abundante em nosso corpo. Então, a gente tem um exemplo aí, o colágeno, né? Que é a proteína mais abundante na pele, na cartilagem. E órgãos, ele proporciona resistência e elasticidade nessas estruturas. Certo? A gente tem aí outra proteína também, a elastina. Eu falei um pouquinho disso lá no sistema circulatório, né? Na composição das artérias, que elas precisam ter uma estrutura elástica. Então, ela é uma proteína elástica presente em órgãos como pulmão, parede de vasos sanguíneos, né? E ligamentos, que ela vai dar elasticidade a essas estruturas. E a queratina, que são fibras resistentes encontradas em cabelos, unhas, chifres e cascos de animais, né? Que ela é dura, beleza? Outra coisa também, ela tem uma função. Aqui a gente foi para a função estrutural, beleza? Com os exemplos da colágeno, elastina, queratina. Função hormonal. Quando eu falo em função hormonal, é função reguladora. Ela vai regular, ela vem mediar outras ações, né? Como vários hormônios são proteínas, como eu já citei, a insulina e o glucagon. Tem a testosterona também, que é uma lipoproteína. É uma proteína associada a moléculas de lipídio. Eu esqueci de dizer também, mas os anticorpos, também os anticorpos são proteínas, beleza? Função respiratória. Olha aí. Ah, mas ela que não é o pulmão que respira. No sentido de respiração celular, né? A gente tem aí a hemoglobina e a mioglobina, que são pigmentos presentes nas hemácias e que transportam oxigênio para que as células possam realizar a respiração celular. A hemoglobina presente lá nos glóbulos vermelhos vão ser fundamentais aí para o transporte tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, né? Então, olha aí a importância da proteína em vários aspectos. Função de contração, contrátil, movimento, né? Como o clássico, a actina e a miosina, que são presentes aí no músculo, nas fibras musculares, onde elas vão ser responsáveis, vão ser importantíssimas no processo de contração e descontração muscular. Função carreadora. Existem proteínas presentes na membrana celular que são responsáveis pelo transporte, pelo controle da entrada e saída de outras substâncias no meio da célula. É como se elas fossem porteiros, digamos assim, né? Elas estão lá na membrana celular e aí ela vai controlar. Bom, esse tipo de substância entra, essa substância aqui pode entrar, essa outra não pode, porque não se liga aqui a mim, essa outra substância pode sair, essa outra não pode, certo? Aqui, como eu já disse, função imunológica, os anticorpos são compostos de proteínas, né? Os anticorpos também são chamados de imunoglobulinas, então vão ter uma função importantíssima na defesa, na composição do sistema imune. Função catalítica. Catalítica significa o seguinte, acelerar uma reação. Enzimas. Enzimas são proteínas. O que são enzimas? Enzimas são proteínas que aceleram uma reação, que ela torna aquela reação mais rápida. Um exemplo, se você ingerir proteína, aquela proteína vai se degradar. Se você deixar um pedaço de carne no supo em cima da mesa, aquela carne vai se dissolver, certo? Mas se você ingere ela, ela vai entrar em contato com enzimas e que ela vai se digerir muito mais rápido. Ela vai se dissolver de forma muito mais rápida. Só para citar o exemplo aí de uma enzima digestiva, certo? Mas a enzima, ela vai possibilitar, então, ela vai acelerar a reação química no interior das células. E as enzimas são proteínas. Enzima é tão importante que tem uma partezinha aqui só para ela. Elas vão ter a função aí como catalisadores, elas vão acelerar a velocidade da reação química e elas não vão, elas não alteram os produtos finais da reação, certo? Classificação das enzimas. Elas podem ser simples, ou seja, formadas apenas por aminoácidos, conjugadas, formadas por uma parte proteica e outra não proteica. A parte proteica, a gente vai dar o nome de apoenzima e a parte não proteica de coenzima. E aí, a apoenzima, que a gente chama de enzima inativa, eu falei isso um pouquinho lá em tecidos sanguíneos, aí lá no processo de coagulação, que isso aqui é bem presente no processo de coagulação, certo? Então, quando a apoenzima tem uma ligação aí com uma coenzima, a gente tem a formação da holoenzima em que ela vai ser ativada, em que ela vai exercer determinada função biológica, né? A quebra ou a ligação de uma outra estrutura. As coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. A maioria das coenzimas são vitaminas e sais minerais. Bom, vamos lá. E aqui, velocidade cinética, química, quase que pura. As enzimas diminuem a energia de ativação. Se você estudou cinética química, se você não estudou, estude. Então, ela diminui a energia de ativação necessária para iniciar uma reação química. Então, aqui a gente tem um exemplo sem enzima. O que acontece? Olha só quanta energia tem que se gastar para acontecer determinada reação, né? Aqui a gente tem o reagente, gastou energia para caramba para que se forme um produto. Aqui, com a ação da enzima, já não é tão alto. Aqui, vai muita energia. Aqui vai menos energia. Então, para o reagente formar um produto, você tem menos energia necessária. Ou seja, uma maior eficiência biológica. Então, enzimas trazem maior eficiência biológica. Aqui é uma reação enzimática. As enzimas têm um sistema muito interessante chamado chave fechadura, onde ela se liga em determinada estrutura para realizar determinada função. Então, elas são bem específicas e geralmente possuem um único tipo de substrato. Beleza? A grande especificidade é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente os substratos como uma chave fechadura. Então, aqui a gente tem uma maltose, né? Que são duas moléculas de glicose. E para ela ser processada pelo corpo, o corpo não vai processar glicose. Ele tem que quebrar essa molécula em pedaços menores. Aí, a gente tem a enzima chamada maltase, que vai se ligar no sistema chave fechadura. Vamos supor que fosse a sacarose, certo? Representada assim, ó. Opa! Bom, enfim, né? Um quadrado aí e um círculo. Então, a maltose não se ligaria. Só vai se ligar com a maltose. A maltase só vai se ligar com a maltose. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra, certo? Em duas moléculas de glicose. Isso aconteceria naturalmente no nosso corpo se nós não tivéssemos maltase, a enzima maltase. Mas a ineficiência biológica seria muito maior. A gente teria que gastar muito mais energia para que isso acontecesse, né? Aqui, por exemplo, não está aqui, ó. Eu queria desenhar aqui. A molécula de sacarose, ok? Ele não vai se ligar. Está vendo? Não se encaixa no sistema de chave fechadura. Bom, outros fatores também que interferem na ação enzimática. A velocidade da reação química tende a aumentar com o aumento da temperatura até atingir uma velocidade máxima. Passou disso daqui, aí ele começa a perder eficiência também, né? Em uma temperatura ótima, certo? Aqui a gente tem a temperatura ótima. Passando daqui, a temperatura aumentou demais, ó. Ela começa a perder eficiência, né? A temperatura aumentou, aumentou. A velocidade da reação aqui. Lento, está mais rápido, a temperatura vai aumentando rápido, rápido, até que a gente chega no ponto mais eficiente. Opa! Mais eficiente, né? Que é o ponto ótimo aqui, né? A partir disso, a temperatura aumentou, já começa a perder a eficiência. Outra coisa também, o pH, eu vou citar o exemplo aí da pepsina, que faz parte lá do suco gástrico, que está no seu estômago. O que acontece? A pepsina, ela vai funcionar num pH igual a 2. Se o pH do seu estômago tiver, por exemplo, 4, a eficiência dela vai ser menor. Então, quando ele for digerir, por exemplo, um pedaço de carne, né? Um alimento com alta concentração de proteína, se o pH estiver alto, a pepsina vai agir com menos eficiência. Então, o pH também é outro influenciador, né? As enzimas exigem um pH ótimo, no qual a velocidade de reação seja máxima. Acima ou abaixo desse ponto, elas diminuem a sua atividade até que a reação não ocorra. Um exemplo, no caso da pepsina, como está aqui, certo? O pH ideal é o 2. Um pH abaixo disso, ela perde eficiência, e um pH acima disso, ela também perde eficiência. A pitialina, que é também outro nome lá da amilase, que está presente na saliva, o pH dela é ideal, é o 7. E a tripsina, que é produzida aí pelo fígado, né? E o pH ideal dela já é alcalino. Você, não vou explicar isso, né? Sobre o pH, mas o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, e acima de 7 é alcalino. Beleza? Outro fator também é a concentração de substrato. Então, se você tem muito reagente, fica mais fácil disso acontecer, né? Quanto mais substrato... Por exemplo, você tem lá a enzima maltase, e aí não tem nada da maltose. Voltando aqui. Você tem lá a enzima maltase, mas tem um pouquinho de maltose. Então, a concentração, quanto mais maltose tiver, mais reações irão ocorrer, né? Quanto mais substratos e reagentes presentes no meio, mais produtos estarão sendo formados. Quando todas as enzimas estiverem ligadas ao substrato, obtém-se a velocidade máxima de reação na concentração do substrato. Bom, vitaminas. O que são vitaminas, né? A vitamina são substâncias químicas que atuam como reguladora do metabolismo. A maioria das proteínas vão atuar, falando lá das enzimas, né? Atuam como cofatores enzimáticos. E assim, uma dieta pobre em vitamina compromete o funcionamento de determinadas enzimas. O que, por sua vez, vai gerar um quadro de anormalidade denominado avitaminose. A avitaminose significa que aquela pessoa tem uma baixa ingestão, ela está carente de vitamina. Então, as vitaminas, outra característica, elas não são produzidas pelo organismo humano, sendo necessários obterem através da dieta. O contrário da avitaminose, que é grave, né? A avitaminose é uma desnutrição, é um tipo de desnutrição. Então, é a supervitaminose, que também é bastante grave, quando não é mais grave, né? Que aí já entra no caso de intoxicação e até envenenamento, né? Um excesso de determinada proteína. A vitamina A, por exemplo, o excesso dela pode ser veneno, é tóxico. O excesso dela é tóxico, né? E ela vai acabar funcionando como um veneno. Existem dois tipos aí de vitaminas. As hidrossolúveis, aquelas que são dissolvidas em água, certo? E as lipossolúveis, que são dissolvidas em gordura, beleza? Um exemplo dela é a vitamina C, certo? E as vitaminas do complexo B. Eu não sei se você já percebeu, mas se você já comeu beterraba, né? Que ela é rica em vitamina B. Se você comeu beterraba, o seu xixi vai sair meio avermelhado, né? Que ela está sendo eliminada através da urina, porque ela é uma vitamina hidrossolúvel. Ao contrário, as vitaminas lipossolúveis, elas se dissolvem na gordura e por isso tendem a ser absorvidas e transportadas com as gorduras da dieta, certo? Como exemplos aí, a gente tem a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Chamando a atenção aí da vitamina D, para completar o ciclo da vitamina D, quem completa esse ciclo é o sol, certo? É uma vitamina que está lá numa forma inativada nas gorduras de nossa pele, do nosso organismo e o sol estimula a produção, o amadurecimento da vitamina D. Aqui eu tenho um resumão aí das vitaminas... Não vou comentar, qualquer coisa ia dar uma paradinha aí, dar uma olhada, né? Com casos de desnutrição de proteína e o nome químico dela, né? A vitamina B1, a tiamina, a B2, a riboflavina e assim por diante, né? As fontes dela, então dá uma paradinha aí, beleza? E veja o que pode causar a falta delas. Todas elas hidrossolúveis e as lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K, aquela que eu falei, né? Da vitamina D, que ela se completa, aí através, né? Elas são obtidas através da carne, os ovos, laticínios e alimentos que contêm um precursor que se transforma em vitamina D quando os expostos aos raios ultravioletas. Beleza? Bom, galera, era isso daí. A gente terminou, então, aí a nossa parte de bioquímica celular. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, botem nos comentários. Eu vou disponibilizar, se você estiver no YouTube, eu vou disponibilizar essa aula também lá no Planeta Biologia, o slide completo com a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Se você é professor, quer passar esse slide na sua aula, se você é aluno, quer passar esse slide na sua apresentação, no seu seminário, vai lá no site, o link está aí abaixo. Beleza? Mano, se você gostou, dá um joinha aí, que dá trabalho produzir isso daí, certo? E até a próxima aula. É isso aí. Valor. Valeu. Valeu. Tchau.